Interpreto de Celso Viáforo, Filhos da Ventania 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 Salva as princesas Sangue da mensa que há Persegui-se outros dias Não mais outros dias Me gostariam da minha vida Os buracos do bar Estão nas paredes As ponteiras da vida Estão logo ali Mas sei lá quanto tempo Eu mais perdi Quantas vezes eu tenho Eu vou afundar 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 Que nem cada paz Só em todos os tempos Me doando no meu mar Eu vou afundar Só tem o máximo Praise Eu sei que eu vou lutar desse amor Não há outros dias, filhos devem cantar Só a paz, não faz o seu Sempre há menos na vida Não há outros dias, filhos devem cantar Não há outros dias, filhos devem cantar